Porta-óculos do Japão. Mais detalhes logo após a vinheta. Entendeu aí? Temi-ma-shou? Link está só. Roda a vinheta aqui. Minna-san, konnichiwa. Irashai-masi. Para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida. Eu sou a Bichi desu. Yoroshiko negaishimasu. Seja muito bem-vindos. Kyou mo, anata no kokoro ni chirumapu. Que bom que você veio. Assistir ao canal da Japinha Colorida. Mais um vídeo. Aproveita. Faz um comentário. Dá um like. Compartilha este vídeo. Fica à vontade para curtir. E bora-bora comigo. Pim! Porta-óculos japonês. Made in Japan. Estojo para óculos. Porta-óculos fofas. Porta-óculos manterá seguros e limpos. Porta-óculos elegantes. Coisas fofas do Japão. Estojo de óculos. É super leve e durável para proteger suas lentes de arranhões durante o armazenamento. Você pode viajar com o porta-óculos com mais segurança. Tem design lindo, modelito, bem japonesa. Porta-óculos que é essencial para a vida. O porta-óculos se encaixa na maioria dos óculos de leitura, de tamanho padrão. São óculos de sol esportivos e outros tecidos japonês. Aqui, ó. Tecido também japonês. Cores bonitas, né? Design lindo. Porta-óculos que é essencial para a vida. O porta-óculos se encaixa na maioria dos óculos de leituras, de tamanho padrão, óculos de sol esportivos e outros. Tecido é japonês. O casco é bem duro. Pode ver que é bem duro. Tá boa mesmo, ó. Ela é antiqueda. É de qualidade. Óculos riscado, nunca mais, né? Nada de deixá-lo jogado em qualquer lugar, hein? Deixa eu mostrar aqui dentro. Ó como é que é dentro. Eu já tenho óculos aqui, ó. É de qualidade. Vale a pena. Ó que lindo. Tá tudo duro. Ó, durinho, ó. Ó, coisa boa. Uhul! Eu amo colecionar óculos, né? Então tem que ter bastante. Eu tenho vários. Tenho vários modelitos. E você também coleciona? Deixe seus comentários abaixo do vídeo. Mais uma vez, muito obrigada pela sua visualização. Mina Sá, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado e comente. Abaixou? O que vocês acharam do porta-óculos japonesa? Made in Japan. E as minhas eu comprei no Japão, né? Mas na internet também tem. Vendendo. Eu não sei o preço. Não lembro o preço. Porque eu comprei no Japão. Ok? E já faz tempo, né? Beijo deles. Bye-bye. Até pra cima do vídeo. Uhul! Reforçando o canal da Japinha Cororida. Gente, por favorzinho. É muito importante. Dá um trabalhão. E a gente não ter reconhecimento. É tão triste, né? Se vocês puderem dar uma moralzinha, curtidas básicas, não custa nada, né? Uhul! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal